Eu sou a Eliane, eu sou fisioterapeuta formada, estou fazendo a diplomação em quiropraxia com a ICB em Montes Claros. É uma diplomação muito complexa, mas as aulas são bem tranquilas, são ótimos os professores, explicam bem direitinho, a gente consegue gravar, fazer as práticas. Em casa, os estudos das arcoxinas também são bem explicadinhas. Olá, sou Ivan Góes, sou do estado de Goiás, estou aqui no ICB cursando mais um módulo para a diplomação clínica em quiropraxia. Meu nome é Arie Gleiton, sou de GQE, Bahia e estou em formação pelo ICB no programa de PEC. Meu nome é Renê, eu sou fisioterapeuta, faço parte aqui da diplomação de quiropraxia aqui em Montes Claros. Sou sonar de Goiás, fisioterapeuta em Vitória da Conquista no interior da Bahia e estou me diplomando em quiropraxia em Montes Claros e gostando muito. E sofri há muitos anos de dor de cabeça constante, quase que diariamente. E submetido a um protocolo Thompson para tratar essa cefaleza de cabeça e o resultado foi incrível, mas nunca eu senti essas dores constantes, quase que diariamente. Então reduziu muito, muito mesmo. Eu fiquei maravilhado com isso, realmente impressionante. Olá, eu me chamo Fabiana, sou daqui da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Estou há dois meses sem sintoma ou... Estou fazendo a minha diplomação em reabilitação farmacotopédica e quiropraxia. Eu venho ao ICB no Rambulho, todos os dias. Bom dia, galera. Estamos aqui na ICB fazendo o módulo de Thompson através da PEC da quiropraxia. Eu sou o Leandro Bach, fisioterapeuta. Estamos em busca aí do diploma de quiropraxia, credenciado pela ANARVIC. O curso de Thompson, o diferencial dele é a especificidade, a forma de tratamento específico para melhor diagnosticar e tratar o paciente. Professor muito bem orientado e com muita atenção para os detalhes. E são, no final, os que realmente fazem a diferença. Aconselho. Meu nome é Renato, estou fazendo o curso pelo ICB, o curso de quiropraxia, um curso muito... Sou Ivan, estou aqui em Montes Claros, finalizando mais um curso pela diplomação na ICB. Hoje, após o curso de Thompson, revolucionou a minha vida. O tratamento de quadro não vai ser o mesmo.